E não é meu lodo, velho! Ó, Sama, essa é pra ti! Davi, dá tchau pro padrinho! Dá tchau pro padrinho! Parou! Sai daí, guri! O que é isso? Aí vem as motos, sai! Crava, crava, crava! Nossa, meu irmão fica louco! Nossa, ele tá aqui! Olha, nossa, a vida tá de melhoria, né? É? Olha, nossa, o padrinho vai ficar quase louco! Ai, Jesus! Ai, Davi, sai daí! É! Ó! Vamos lá! Claro! Súper! Tchau! Vai! 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 Vai!